Já sinto, vem cá, Nenê. Ah, só o menino mais lindo desse mundo, Nenê. De quem é? Eita. Vem me falar comigo. Quem é só o menino mais chuchuco? Ah, já estava assim. Mais lindo. De quem é? Já sinto, não pode brincar. Porque se você encostar o rosto perto dele, ele dá uma bocada. Ele não sabe brincar, se é uma brincadeira leve. Se eu encostar, ele arranca meu braço no nariz. Já sinto assim. Essas meninas mais lindas. Bom dia, carcanguinha, Nenê. Eita, menino, se escando oi de amanhã. Eita, mas vai se retar. Essas meninas lindas, meu Deus do céu. Está indo para onde? Bom dia, sucupira. Uh, acordei. Mas é tempo, viu? Aff, acordei faz tempo, amor. Olha, que balde é esse novo que me encontrou? Eu não sei o que é isso. Ah, gente, hoje eu já... Balde novo, mãe, comprou. Roubaram um aqui, filha. Até um balde roubaram, acredita? Amanhã roubaram o balde, não foi? Um balde verde. Que merda, deixou, a gente saiu. Minha deixou aqui fora, pois roubaram o balde, filha. Até um balde, o povo roubou. Eita, pô, deixa eu ver, Maria. Mas depois eu vou olhar nas câmeras, vou pedir babuxada, vou ver quem foi. Bom dia para você, acordou igual a mim hoje. Bonita, com muita beleza. Aí você acordou doidona. Tá lavando, viu? Ô, a veio do espelho. E não poderia deixar de dar um bom dia também pra você aí do outro lado que não me segue, que não vai com minha cara, não gosta das minhas histórias, basta estar aqui batendo ponto, né? Tomando parte da minha vida. Bom dia, gata, gatinho. Que seu dia seja abençoado, né? E o bom dia mais especial de hoje pra vocês que estão aqui todos os dias me assistindo e que me amam. De verdade, bom dia. E que o dia de vocês seja muito abençoado, muitas glórias de Deus. Um bom carnaval pra todos. Vamos viçar, sair por aí, beijar na boca, distribuir. Ô, tô brincando, viu, gente? Vamos namorar, vamos fazer o léssico, faz o seguro, usa em camisinha, tá? Além de prevenir doenças, prevenir também de cabuxuda, viu? Porque leite menino tá caro, meu amor. E o que vai ter de mulepreia depois desse carnaval, gatinha? Não vai ser pouca não, viu? Tô mentindo? Tô do homem assim, filha. Deus me livre, menina. Carnaval passa, em dezembro as crianças tudo nasceram. Oi, povo! Sente seu palavra de sente. Eu acabei de sair aqui em Salvador. Acabei de sair aqui no Rio da Cláudia. Léo. E aí? Léo foi um anjo da minha vida. Surreal. Muito barato, meu Deus. O Rio de Cláudia, você entrou na estrada, ele veio voando, minha gente. Correu, ofício. Você sorreu essa avenida toda aí. Eu tomei banho de manhã. Troquei minha roupa no carro. Troquei minha roupa no carro. Você vai com o carro. Botei a primeira roupa que encontrei. Botei a primeira roupa, meu Deus. Botei esse look de cima básico. E tô aqui, né, senhor? Gente, eu não fiz uma pele, eu não fiz nada. Eu vim normal, natural. Ai, tô aqui com a cara de doida, mas o que acontece tá aqui, né? Ai, meu amigo, Léo. Se eu suspender os braços aqui, ninguém fica bem. Então, a gatinha tá desgraça. Alisson! Mulher! Cadê tu? Sobe, minha espindura! Olha, seu amor! Eu venho com você, você me deu valor. Agora que você se dança ao pé, não sei. Me dizer que eu sou sua mina, vai pra lá. Hoje eu sou mulher, não sou marido. Agora que você não tá com a gente, não tem. Eu venho com você, você me deu valor. Agora que você se dança ao pé, não sei. Agora que você se dança ao pé, não tem. Como é que você se dança ao pé, não tem. Será que tem razão? Vai solta no pé, não despejeço. Se te amar. Eu te dou meu coração Se você provar que me ama Que me quer, que me quer, que me quer feliz Eita, vem volta da Cláudia, tá assistindo Eita, vem volta da Cláudia, tá assistindo Água do povo Eita, anão é brilho, é pai dele Eu sou o que é o teu amor Vai ser marcação, terra Amo vocês Mulher, gente, eu filme ele, maravilhoso Amo Te amo também Olha, Dineon, combinando comigo, morta Meu Deus, que pipoca é essa? Eu tô muito, olha menina Maravilhosa Parece que eu não sei, minha Ixi, me não via não Eu acho pra você não Ela é louca, é? Eu amo ela Amiga Chegando na avenida, eu vi um outro, viu? Outra amiga Chegando na avenida, cadê você? Tô aqui Aonde? Tô aqui Perto dessa Dessa caixa de sopão Gente, quando eu marco com as amigas No meio de um pomo Eita, me aspira onde estão ali, mulher Amo Maravilhosa Mulher, aquela de óculos Eu tô com o meu show Entretanto, eu já lembro dela Essas quatro são as melhores Mulher, o que é esses machos ali em cima? Não você já puta Nunca vai calar Eita, meu pai Ave Maria Aventou a senhora Eita, meu pai Putz mal Uh Tô louca Agora ela tomada Nossa Amo Fechou Linda, tá bom de coração, mulher Ei, que foi esse, pai Carnaval, hein Putz mal Mulher fechou Mulher, aquela garacinha Lá, aquela dona Eita, não dá beba, já Mulher, o que é? Aquela mulher sem cara na janela Olha, amiga, pela morte Que eu sou, se ela tomar um despreta Tá aí, Deus livre Olha, amiga, mulher Meu amor Linda, maravilhosa Eita, vizinha ali Tchau Maravilhosa Agora arrasou Porque quem tem camarota exclusiva é ela, viu Camarota exclusiva, meu amor Ali, que boa Vem do seu, gatinha Arrasou Agora se ela tomar uma dada, ela fica beba, viu E aí, ela se balança pra lá e pra cá Eita, fechou Arrasou, menina Nossa, no batuque ali no suízo Eita, jogou a mão Fechou, maravilhosa Agora o sol aqui Agora o sol aqui não tá normal não Meu cabelo, tá um aropeio, mano Meu Deus Ai, gente, que fofinha Meu Deus Tô linda Ô, meu Deus Coisa mais linda Mete no celular do piquito Eita, minha filha Agora o povo chupar na boca Quero mais Rebexar na boca Ó, minha filha Agora o povo vai chupar na boca Até os peixes chaves Vai Deixa na boca Cadê o povo chante? Chantei Eita, minha filha Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem É uma noiva Cadê a noiva? Meu Deus Mulher falta A noiva me correndo na lei Entendeu? Ele se chupou na cara Meu Deus Vem, vim, vim Vem, vim Eita, meu amor Cuidado assim Veio, olha Especializando Deixa na boca E aí, mulher Maravilhosa Eita, minha filha Amo Demais Muita Uma gostosa Linda Quero que você chapa Desse aí Maravilhoso Eita, ferveu Eita Eita Pé Ah, minha filha Pegou fogo Vai, minha Ei Eita, pés Ei Agora Ela acha Amiga Do bebê Novo Acha que eu quero ver Ela pode estar com uma cor mais cheia Ela pode estar toda de neon Não acha Essa briga vai aparecer na televisão, hein Eita briga da Mulher o que Eita Pucuta da peste Tudo Tá na televisão, menina Mulher Ninguém quer a bicheta Ninguém quer a bicheta Na cabeça Do bebê da peste Olha Pá Eita, menino Bola isso Voltou Tá na cabeça É batendo a cabeça Deu Cabeça Não vai nem esperar Você vai receber a bola Tá Eita 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 Ô, que puttaria que é essa bola, menina Eita Que a cabeça na cabeça Não entendeu nada Eita, pés Eita Tá me esperando, ó Gente, é muito engraçado O povo leva a bola lá na cara Eita Me borra lá na pé Eita Ô, que a mão tá existindo Essa bola, meu Deus Eita Pega a minha Aaaaaaai Eita, agora essa vai perder, viu Eita Mota Geral Sacos E balança Vem aqui Soler Ó, que gente Mal Clube de Gabarça E a galera Eu quero ser feliz Antes de mais nada Extravasa Eu quero ser feliz Gente, isso aqui é só no fundo, viu Na frente do que eu tentei, imagina Oh, oh, oh Vem a descer Vem a descer Vem a descer É, tem que jogar Que se deixar levar no decolê Vem a descer Vem a descer Faça a festa acontecer Eita Vem agora Eita Vem a descer Vem a descer Ela não se dá Ela foi fechada Uh Olê, olê, olê O quê? Olê, olê, olê Olê, olê É hora de dançar De comer Olê Olá, olê, olê, olê Obrigado.